Por maioria, o Supremo Tribunal Federal acatou na tarde de hoje decisão liminar do relator Teori Zavascki que determina que as investigações da 24ª fase da Operação Lava Jato fiquem sob a responsabilidade do Supremo. Na operação, que é coordenada por Sérgio Moro, juiz federal de primeira instância no Paraná, foram feitas escutas de lideranças políticas. O juiz Sérgio Moro divulgou à imprensa diálogo envolvendo a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Durante a audiência, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, defendeu a manutenção da liminar concedida pelo ministro Teori Zavascki, relator da ação. De acordo com Cardoso, a divulgação da interceptação de conversas telefônicas do ex-presidente Lula com a presidenta Dilma Rousseff fere a segurança nacional. No caso específico da senhora presidente da República, houve sim violação às regras de segurança nacional. Não porque o conteúdo da fala afete a segurança nacional, mas porque o sigilo telefônico da chefia do executivo, da chefe de governo e da chefe de Estado é questão de segurança nacional. Não se pode violar essas interceptações. O relator Teori Zavascki afirmou que a decisão de acatar a ação do governo se baseou na observância da Constituição e para evitar excessos que possam levar à anulação de procedimentos. Não será a primeira vez que, por força de cometimento de ilegalidades no curso das apurações ou no curso da ação penal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça anularam procedimentos penais nessas situações, quer dizer. Então, é muito importante salientar isso. Temos que investigar sim, temos que processar sim, mas temos que fazer isso dentro da Constituição, que assegura o devido processo legal, com o amplo direito de defesa, com os recursos pertinentes. A maioria dos ministros do STF votou favoravelmente a decisão de Teori Zavascki. Com a decisão, os autos vão tramitar no STF, que depois vai analisar, no mérito do caso, o que deve permanecer sob investigação da Corte e o que deverá ser remetido de volta para a primeira instância por envolvimento de pessoas sem prerrogativa de foro. Tanto a decisão eliminar de Zavascki, quanto o julgamento desta quinta-feira não interferem em outra decisão do ministro Gilmar Mendes, de duas semanas atrás, que suspendeu a nomeação de Lula no cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Formalmente, Lula continua sem o chamado foro privilegiado. As investigações subiram ao STF por causa do envolvimento de outras autoridades que só podem ser investigadas pela Corte.